E aí galera, não poderia deixar de vir na Go Skate Park aqui em Chapecó É um bankzinho irado, vou mostrar pra vocês aí que massa O brother tá dando uma limpadazinha ali que deu uma chuvida ontem Tá dando uma espalhada pra fazer aquele rolê, olha que legal o bank Sensacional, olha aqui ó, fica a Skate Park Tem aqui uma arezinha pra galera dar aquela brincada E ali é o fundo do bar, olha aí ó, la pista Mirado, Go Skate Park aqui em Chapecó E aí É isso aí amigos, olha aí o bank virado Sensacionalmente em Chapecó aqui na Go Skate Park E aí Caco, aprovado? Baita pico hein, baita pico Valeu galera, até a próxima